Eu sou o socorro Eu sou aquele que escreve o enredo da tua história Sou quem tenta e muda o caminho da tua trajetória Sou aquele que prova e aprova e te dá vitória Sou aquele que restabeleço, que o rico e pobreço e que o pobre enriqueço Eu conheço cada um dos meus, eu sou pai, eu sou Deus e não erro e mereço Sou aquele que mesmo que antes que o nada existisse eu já existia Não sou obra da imaginação, nem tão pouco invenção e nem sou utopia Sou real, eu existo e pelo meu povo eu brigo, eu luto e guerreiro Eu não como e nem me apreço porque sempre sou e serei o primeiro Sou aquele que quando não dá pra vencer a batalha, aí eu chego Aí eu chego Perro, faço, muro, abro, curo, mato, luto, venço Sopro o vento, falo, convenço, paro o tempo Desço na terra, destruo o inimigo Derrubo a muralha e qualquer empecilho Se não cheguei ainda é porque só chego no tempo E é chegando e vencendo Chegando e curando Chegando e agindo Chegando e lutando Chegando e abrindo Chegando e falando Chegando e mudando Chegando e salvando Chegando e trabalhando Eu não me atraso Faço do meu tempo Eu decidi fazer E já estou fazendo Se eu entro na guerra Eu já venci Porque eu já Entro vencendo Se precisar Sabe o que é que eu faço? Aí eu chego Perro, faço, minuto, abro, curo, mato, luto, venço, sopro, ouvido Provento, malo, convenço, paro o tempo Desço na terra, destruo o inimigo Derrubo a muralha e qualquer empecilho Se não cheguei ainda é porque só chego no tempo E é chegando e vencendo Chegando e curando Chegando e agindo Chegando e lutando Chegando e abrindo Chegando e falando Chegando e mudando Chegando e salvando Chegando e trabalhando Eu não me atraso Faço do meu tempo Eu decidi fazer E já estou fazendo Se eu entro na guerra Eu já venci Porque eu já entro vencendo Eu sou vencedor Eu sou vencedor Legenda Adriana Zanotto